Salve, clã! Bem-vindos a mais um Rogério Show! Hoje, pessoal, vou fazer um vídeo diferente. Eu vou reagir aí aos app's e jogos mobile que eu vejo toda hora em propaganda, eu vejo o pessoal comentar joguinhos que não são muito famosos, né? Eu vou tentar pegar uns joguinhos toscos aí e ver por que eles não são tão famosos e vamos ver por que a gente joga Free Fire também, né? Quem sabe eu pego um jogo bom? Também queria mandar um grande salve pro Fredinho Paralisador, que é o meu amigo que joga Tiber comigo lá da guilda. Então, Fredinho, não esqueça de você estar aí. E também vamos rodar aí minha propagandazinha. Vou deixar aqui o códigozinho pra quem quiser testar de graça aí o Nopin. Então, bora pro vídeo e fui! Então, pessoal, o primeiro aplicativo aqui que eu vou jogar é um de horóscopo, né? Que tem aí em qualquer site. Eu baixei esse aqui, fevereiro ali. Já pus meu ano de 93, não vou falar minha data. Que isso agora? Horário do meu acessamento? Sei lá, velho, que horário que eu nasci. É qualquer coisa. Vamos ver aqui, ó. É, tem que preencher os dados aqui nesse aplicativo, meu. Tá falando do local da cidade de nascimento, é São Paulo? É, São Paulo. Não, pergunta estranha, tipo, vai influenciar alguma coisa? Sou menino. Meu nome é Rogério. Não, não. Nome é Mano Show. Mano Show. Tem que fazer com o meu nome de verdade aqui. Ah, beleza. Eu quero saber sobre negócios, carreira. Você me identificou com o outro signo? Cara, eu não sou muito, muito de Searis, não. Nossa, velho. Belezão, belezão, belezão. Peraí, pessoal. Fazer uma coisa meio estranha aqui. Tá pedindo, né, mano? Tá pedindo fazer o quê? Nossa, mano. Esse aplicativo aí você vem completo mesmo. Tá lendo até a minha mão o bagulho. Calma aí, calma aí. Eita, nós. Tô curioso agora. Será que esse negócio é bom mesmo? Estourou aí, estourou. Meu? É Freud, é Freud. Vamos ver se é uma propaganda enganosa só porque a TV é bom mesmo. Parece que é bom. Tá aqui, não perca nada, seu horóscopo, sei lá o que de dinheiro. Ah, não. Vou pular isso daí, senão quando tiver de um no flip-flip, ele vai ficar mandando notificação pra mim. Beleza, sou de aquário. Tá dando os dados que eu mesmo falei. Tá falando sobre planeta, sobre outros signos e tal. Ah, beleza. Vai, carrega tudo aí. Meu, esse negócio de signo existe? Existe um negócio de uma astrologia sim, mas ele é muito mais complexo, né? E às vezes alguma coisa mais amadora acaba denegrindo, né, esses aplicativos aí. Mas vamos ver o que vai falar sobre mim, pessoal. Tô curioso. Ou se vai cobrar. Quer ver? Ah, sabia. Olha o valor, meu. A gente paga quatrocentos e poucas lá vai cacetar da pilas pra poder ter acesso às minhas informações todo dia. Mais uma propaganda enganosa, né, meu? Meu, quem que é idiota de pagar isso, velho? Na moral, vamos ver o que dá pra fazer de graça aqui. Dá pra fazer contabilidade, pra ver qual o meu signo combina com quem. Eu gosto de uma menina de câncer, mas eu não vou pôr, claro, câncer, porque senão vai ficar mais na cara. Eu vou pôr um outro signo qualquer, escorpião. Escorpião falando que é um signo bem... bem devasso mesmo. Vamos ver o que vai dar com escorpião? Ah, não! Tem que ver um AD. Um AD de cassino. Nossa, mano. Que AD mais sem noção? Deixa eu ligar. Olha o som do AD. Jennifer Lopes, mano, Coinmeister. Meu, sabia, se é de graça tem que ter AD, beleza. Até aí tudo bem, vai. Mas vamos ver o AD. Mano, quem que joga no supermercado, velho? Todo país compra, ataca a vilazinha da outra, mano. Nossa, velho. Será que é tão bom assim esse jogo? Vamos ver a propaganda aqui. Ah, vamos ver, vamos ver. Ó, coraçãozinho, coração... Ah, o Neo! Quer dizer que eu tenho chance... Não, você parou. O Neo! Concluído? Ah, tá, era só um login. Achei que ia falar se eu tenho certo ou não. Nossa, mano, aqui fala quanto que eu tenho. Ô, louco, velho. Até que é bem picante aqui. Nem vou ler isso aqui tudo, não, gente. Mas dá as porcentagens de chances que eu tenho com pessoas de escorpião. Por exemplo, amizade, 60%. É, aqui dá os enrolations, né? Eu não acredito em nada disso aí. O que é bull de pagar 450 que lá vai cacetado em horóscopo? Você vem aqui no Google, horóscopo. Pode até ser no celular. Vai achar trocentas coisas. Pelo menos, olha o Aquário ainda, aqui é o meu signo. Aquário. Deixa eu ver aqui. Pronto aí, ó. Várias, várias. João Bidu. Pra que que eu vou querer, ó? Posso ter a previsão de graça do João Bidu? Pra que que eu vou querer pagar 400 pontos se eu tenho de graça aqui do João Bidu, ó? Olha, falou do dia ainda, certinho, mano. Ô, da hora, velho. Ah, dá licença, viu? Pipei mais enganação do caramba. Pessoal, a próxima propaganda que eu vou pôr aqui, o próximo joguinho que eu vou pôr aqui, eu achei aí, né, como um dos mais recomendados aí, não sei se vai ser bom. É do Bob Esponja. Então, vamos ver? Beleza, jogando aqui um Bob Esponja. É, tenho que concordar. Calma aí. Ah, não, não vou permitir não, senão vai ficar aí enchendo meu saco de notificações. Data de nascimento, velho. Preciso de data de nascimento pra jogar Bob Esponja. Cara, eu vou pôr um ano bem estúpido, velho. Porque não é possível. Será que se eu for muito novo eu não posso jogar Bob Esponja? Não é possível, cara. Deixa eu ver os anos que tem aqui. Colocar dois do dois, deixa eu ver. Ahn... Colocar um ano... Aí, cheguei. Deixa eu colocar esse ano mesmo, mano. Vamos ver. Será que eu posso jogar Bob Esponja? Eu sempre sonhei em fazer um hambúrguer de Siri, gente. Hambúrguer de Siri. Quem nunca assistiu o desenho e não com vontade de comer um hambúrguer de Siri, mano? É agora. Hambúrguerzinho de Siri. Deixa eu ver, mano. Show! Olha, tem até historinha, gente. Bom dia, senhor Siri Geijo. Deixe pra lá. Preciso que você faça algo muito importante. Ah, vai. Historinha bonitinha. Se vocês quiserem, vocês lerem. Mano, será que Bob Esponja vai ser bom, mano? Eu quero muito fazer os hambúrgueres. Eu sempre quis saber os segredos do hambúrguer de Siri. Ó, o Patrick, o Siri Geijo. Vamos lá. Ei, 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 ei. Pessoal, eu tenho uma amiga minha que imita muito bem o Bob Esponja, cara. Por isso que... Que eu coloquei ela aqui, gente. Ela imita muito bem o Bob Esponja, por isso que eu vou jogar esse jogo, mano. Não, ela tá ensinando a jogar. Tá. Nossa, mas peraí, peraí. A historinha falou que eu não ia fazer hambúrguer, ia fazer panqueca, é isso? É. Pô, eu queria fazer hambúrguer, na verdade, né? Bora lá. Vamos ver como que funciona. Como que é? Apertando o café, vai o café pra ele, o café vai sozinho. Então é isso mesmo? Aí vocês querem panquecas e panquecas encheadas. E panquecas e café. Então bora, vamos fazer as panquecas, então. Tem que pôr a massinha aqui. Ah, e tem um tempo. Se estourar o tempo, acho que eles vão embora e eu não sirvo eles, né? Ah, quem quer panqueca cru, vai primeiro. Não, tem que olhar pelo tempo. Ah, beleza, vai. Aqui, ó. Panqueca recheadinha. Ah, mas eu queria fazer hambúrguer, velho. Quando eu vi na propaganda do Bob Esponja, velho, o maluco tava fazendo hambúrguer, mano. Ah, meu. Que mancada, velho. Ah, beleza, vai. É, ó. Passei de tela. É isso aí. Panquecas. O jogo do Bob Esponja de hambúrguer de Siri que faz panquecas. Meu, eu acho que essa propaganda é meio que enganosa. Mas eu acho que se você jogar mais pra frente, talvez você faça hambúrguer de Siri. Não sei, mas... Na propaganda, eu vou pôr até aqui. Dizia que você tinha que fazer hambúrguer de Siri. Mas o jogo do Bob Esponja vai. É divertido, pessoal. Mas vamos ver outro jogo. É divertido, mas tá bom. Tá bom, ó. Aí você vai continuar as telas, vai fazer mais panqueca. E aí você vai montar o restaurante bonitinho. Vai vir novos pratos futuramente, eu acho. Quem sabe no futuro tenha hambúrguer de Siri. Se você já jogou, deixa aí nos comentários se realmente você faz depois dos hambúrguer de Siri. Mas eu vou pôr aqui agora a propaganda, ó. Na propaganda dizia hambúrguer de Siri. Não estou mentindo, pessoal. Vou pôr aqui a propagandazinha na tela. E vamos ver mais joguinhos, né, pessoal? Mais joguinhos. Pessoal, vou pôr aqui na tela um joguinho. Tá aqui, ó. Falaram que ele era muito bom, que era um jogo que você era uma pizza que tinha que lutar com as caveiras. Mas eu fui ver aí, cara. Você tinha que pagar, tinha que pagar tipo R$10,90. Eu não vou pagar R$10,90 num joguinho besta desse. Então vamos pro próximo. O próximo joguinho, pessoal, me assusta porque tem vários jogos parecidos com esse. E assim, tipo Free Fire, beleza. Você vai lá, atira no cara, mata o cara. Mas o outro cara tá armado, é um jogo de sobrevivência, né. Os dois tão armados, pode se defender. Esse aqui me assusta pelo sadismo que ele é. Basicamente é uma pessoa que está presa. Tem várias versões. Essa que eu peguei é mais leve, fica um bonequinho, né. O bonequinho está todo preso, todo, sei lá, indefesa. Você tem que torturar ele, cara. Eu achei muito sadismo esse jogo. Vamos ver aqui. Mano, basicamente ele pergunta se eu tenho mais de 16 anos como se fizesse diferença, né. Eu colocasse se eu tenho ou não tenho, né. Tá, vamos ver como que é. Como que funciona? Raio laser? Tá. Calma aí. Raio laser. Cara, eu não tô aprendendo a jogar esse jogo agora. Cadê? Ah, é assim, é assim, é assim. Nossa, mano, eu tô parecendo um sítio do Star Wars. Ha, tome meus raios de energia. Aí, deixa eu ver. Ah, eu tenho que pagar R$7,90 ou ver um AD. Tá, vamos ver um AD então, né, gente. Vamos analisar o AD. Invasão zumbi. Ahn, AD de invasão zumbi. Não, não. Pera aí, pera aí. Pausa no AD, gente. Pausa aí. Cara, é... É isso mesmo que eu entendi. O cara tá num... 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 Num avocalipse zumbi. Morrendo de fome. E ele está deitado embaixo de uma macieira. E ele não pega a maçã. Ele não tenta pegar a maçã pra comer. Ele espera a maçã cair pra comer. E aí, se ele falar... Meu Deus, estou salvo. Deus me ajudou. Ele jogou umas maçãs aqui em mim. Dá isso aí, mas eu vou continuar. Tá bom. Tá. Ele tá construindo as coisas. Beleza. Ó, agora eles viraram uma não. Tão construindo uma cidade, velho. Cercaram a cidade aí de tudo. E um cachorrinho. Eu tô na cara que esse jogo não é assim. Como tá no trailer, né. É um joguinho fake. Mas, bom. Viu o AD? Vamos continuar aqui o... O joguinho, né. O que eu posso fazer? Eu posso desenhar isso? Tô escolhendo a cor da tinta. Hum... É, eu quero esse vermelho bem sem grento mesmo. Vou fazer o quê? Eu vou desenhar o bonequinho? É isso? Nossa, velho. Tô torturando ele de geral agora. E esse bonequinho tem uma cara de bobo alegre, mano. Tem uns aí que são pessoas mesmo. Que eu resolvi não pôr aqui no vídeo porque eu achei que ia ficar meio ruim. Ó, toma choque, bonequinho. Mas, enfim. Esse é leve, mas... Não tem alguma coisa melhor pra fazer, não? O que é? Pus mais olho nele. Limpar. Cara, esse jogo é confuso, velho. Cadê? Só dá pra me dar choque. Cadê as armas? Arsenal, aqui. Arsenal. Pistola. Não, não. Pera aí, não é aqui. Pistola, beleza. Tirei. Mas cadê o bonequinho? Vou atirar no bonequinho, não é? Pistola. Pistola. Cara, quantas opções tu faz? Ah, eu tenho que criar uma arma? Não, eu tenho que pagar ouro. Ouro, eu tenho que usar dinheiro. Cara, o jogo é uma bosta. E pelo que eu entendi, pra mim fazer qualquer outra coisa que não seja dar choque no boneco, se eu quiser usar uma pistola, eu tenho que usar ouro. E pra mim conseguir ouro, eu tenho que usar dinheiro. Nossa, velho. Ou seja, todo esse jogo aí você tem que pagar, velho. Ou você paga, ou você não paga. É isso, ó. Custa 15 de dinheiro pra fazer uma arma. Aí eu não tenho dinheiro suficiente. É. Eu posso ganhar de graça, mas esse jogo é tão tosco, mano. Vou dar choque mesmo que se lasque. Uma D? Beleza. Mano, chega desse jogo aí, é muito bosta. Eu decidi analisar o AD. Vamos analisar esse AD aqui, pessoal. Pera aí. Eu quase que não ia analisar, mas decidi analisar o AD. É. Vamos lá. É, parece um joguinho de pensar, de tática, né. Que você simplesmente joga. É claro que no exemplo ele vai errar de forma tosca, né. O que você tinha que fazer pro cara pegar o dinheiro dele lá, o urinho dele. Mas o jogo eu tô ligado que não é assim. É aquele joguinho, tipo... Eu tô manjando desse jogo. Ele é tipo, vai, um Clash of Clans, que você tem que ficar evoluindo uma cidade e atacar a outra. Ele demora dias e dias pra upar cada negocinho. E se você pagar com dinheiro, upa na hora. É. A graça disso daí, ó. Vamos ver o jogo, se é isso, ó. Tem aqui a nota. Tá vendo essa nota alta? Esse jogo é uma bosta, pelo visto. Mas a nota é alta por quê? Porque os próprios caras querem um perfil fake pra dar nota. E aí, ó. Você vai ver. Ah, tem um cara que tá falando que atualizou e perdeu tudo, mas deu 5 estrelas. Aí tem um monte de gente dando uma estrela, xingando o jogo, falando que a propaganda é enganosa. É claro que não vai ser igual aquilo lá, né? Não sei por que eles fazem isso, mano. Propaganda fake nos joguinhos. E aí vocês vão ver uma de 5 que fala, jogo é bom, jogo é legal. Só que é tudo perfil falso dos próprios caras aí que tem que vender o jogo, mano. Acho que, mano, é muito engraçado, velho. Ó, tem uns que já tão manjando aí, ó. Do Paraná. Mas olha os comentários. É tudo assim, mano. Comentário nesse nível aí, ó. É tão difícil de fazer uma propaganda sobre o que realmente tem no jogo. Ué, é isso aí, mano. O jogo é uma porcaria. E o jogo de torturar bonequinho é uma porcaria e ele anuncia jogos porcaria. É isso aí. Nossa, mano. Não sei como que isso tá no ar. Pior que... Quem que paga dinheiro pra ficar comprando arma pra tirar naquele bonequinho de madeira, sendo que não tem nenhum objetivo nenhum naquele jogo. Mas é isso aí, ó. O jogo é isso aí, ó. De atacar a cidade, como vocês veem. Vocês constroem um castelinho e tem que atacar os outros castelinhos, roubar recursos. É isso aí. Bora pro próximo. O próximo jogo, pessoal, ele é bem estranho. É, tipo, muito bizarro pra falar a verdade. Pra quem gosta de pezinhos, que eu pedi no pack do pé das pessoas, vai gostar desse jogo aí. Vamos ver. É um jogo que você tem que ficar limpando o pé das pessoas, mano. Vamos lá. É o jogo mais bizarro que eu já joguei até hoje, mano. E eu vi ele no AD. Esse que é o pior. Eu vi ele no AD num outro jogo que eu jogo e vamos lá. Basicamente é isso, ó. Isso é uma orelha. Aí eu tenho que usar esses instrumentos que super existem na vida real, né? De arrancar pelo na orelha. Ah, eu tenho que dar nota. Agora não. Tenho que usar esse aspirador de pó de muco de orelha. Calma aí. Opa, opa, opa. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Nós temos tudo assim. Pra sugar a sujeira da orelha encrostada aí. Esse cocô de barata. Ah, não. Propaganda. Propaganda de comida. Aí, ganhei. Aí eu ganho esses diamantes. Nossa, quantos diamantes por limpar uma orelha, velho. E aí eu tenho que ir tratando as pessoas. Não tem só a orelha, não. Deixa eu tentar pegar outra parte do couro. O pé. Aí, ó. Tenho que cortar a unha da pessoa. Imagina, mano. Você faz faculdade de... Sei lá, de... Quem cuida de o pé? Ortopedia. Faz especialização em várias coisas pra ir lá cortar a unha da pessoa, né, mano? No hospital e aparar os pelos do pé. Beleza. Mais propaganda de comida? Tô ficando com fome, hein? É... Cadê? Não, tem umas coisas que eu quero pegar. Que é muito escroto, velho. Não sei se eu vi a propaganda, mano. Que é a sola do pé, mano. A sola do pé é muito nojenta. Aqui você vai com o diamante que você constrói o seu consultório aí de pés. E orelhas e nariz. E fungos e sei lá o quê. Mas vamos lá. Vamos ver se agora vem a parte... Outra orelha, mano. Mano, tirar a cera da orelha. Você vai no médico pro médico tirar a cera da sua orelha com um cotonetezinho. É, pessoal. Usei um cotonetezinho quando for tomar banho, viu? O jogo até é educativo. Mais AD, velho. Putz, que lasqueira. Mano, e outro AD chato pra caralho, né? Mas vamos lá. É... Ganhei mais diamantezinho. Bora, bora, bora. Eu quero pegar aí a parte que interessa. Que é a parte mais nojenta do jogo. Deixa eu comprar os móveis aqui rapidinho. Ah, não. Agora tem que ver vídeo pra conseguir mais móveis. Nem que a vaca tuça vou ficar vendo AD só pra comprar mais móveis. Vai, vai, vai. De novo a orelha, mano. É igual a primeira missão. Putz, mano. O jogo nem tem criatividade, ó. Eu faço a missão em um, dois, três segundos. E aí eu tenho que ver uma AD de trinta segundos, velho. Vamos ver. Uma mendiga. O que a gente faz quando uma mendiga tá no restaurante? Ninguém vai querer ser atendido por uma mendiga no restaurante. Aí você dá banho. Bota aí umas roupas. Deixa ela gata. Aí agora vem os caras e joga dinheiro nela. Mano, na boa. Você acha que os caras querem comprar comida no restaurante? Jogando dinheiro pra essa menina que ficou loira? Então, lição do dia, pessoal. Não seja mendigos, tá? Vão bonitinho trabalhar, senão ninguém vai querer comprar o seu produto. Principalmente se você trabalhar no restaurante, tá? Nenhum preconceito, mas a vida é assim. Você não vai querer que alguém sujo faça a sua comida. Bora lá. Muito educativo a propaganda. Cutícula. Nossa, velho. Se você puxar a pele da unha assim, dói pra caralho. Nossa, velho. Vamos lá. Empor com a cutícula. Pelo menos é tesoura, velho. Nossa, eu tenho quase certeza que não é tesoura que se usa pra tirar cutícula, mas tudo bem. Ah, mas também depois eu quero enfiar um... Nossa, propagando perna longa agora. Mano, contem aí. Quanto tempo eu fico pra fazer um joguinho e quanto tempo dura o AD, velho? Eu demoro 5 segundos pra passar de tela e vem um AD de 15. Um AD de 30, mano. Pelo menos esse é do Lonitunes, né? Esse joguinho deve ser da hora, ó. Lonitunes. Patrulhendo. Mano, bora, 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 gente. Eu quero pegar a parte nojenta. Estou viciado no joguinho. Ah, é. Mano, olha que estranho, mano. Você tá usando uma espátula de pedreiro pra tirar o... O... O cascão do pé, velho, do cara, velho. A pele seca. Eu, assim, eu não fiz pediatria. Não, pediatria não, né? Eu não fiz ortopedia. Eu não especializei em nenhum salão de beleza aí, de estética, mas eu tenho certeza que não são esses instrumentos que usa. Aí, tudo bem. Acho que é aquela lixa mecânica. Nossa, um AD no meio do tratamento? Como assim? O meu cliente, ele vai morrer? E esse é AD repetido ainda, mano. Eu já vi esse AD. É o mesmo AD da última vez, velho. Que porcaria. Ai, dá pra pular. Mano, aí essa parte eu não entendi. Você passa gelo, velho. Gelo no pé, não sei pra quê. E aí você passa sabonete, velho. Qual que é o problema do cara? Pé sujo. Doutor, eu estou com o pé sujo. Por favor, trate do meu pezinho. Meu, muito bizarro, né, velho? Muito bizarro. Mas agora, sabe o que é mais bizarro ainda, pessoal? Mais bizarro ainda é porque o pessoal, eles plagiaram esse jogo, cara. Esse jogo é uma bosta e ele foi plagiado. E agora nós vamos ver o plágio desse jogo. Então, pessoal. Esse é outro jogo que eu achei. Que ele é exatamente idêntico ao outro, só que a outra empresa aqui fez, velho. Ela copiou essa daí, ó. É a mesma coisa, ó. Tem que passar uma gilete no pé do cara, velho. Só que ele é bem mais feitinho, né? O paciente, ele chega a deitar na maca. Outro não, né? Ganha um pezinho limpo. Olha que legal. O antes e o depois. Aí vem o tiozinho aí, ó. Provavelmente é um atleta, um corredor. De novo, eu tenho que passar gilete no pé do cara, mano? Eu não sei. Eu não sou médico. Mas eu tenho quase certeza que não é gilete que se passa no pé, não. Mas beleza. Um adzinho aí. Beleza. Dzinho rápido. Nossa, mano. Ai, ganhei uma pinça. Ah, nos meus instrumentos agora eu tenho uma pinça. Legal, legal, legal. O que eu vou fazer com essa pinça? Estou ganhando muito dinheiro. Ah, não. Mais AD. Mano, baldito jogo cheio de AD, velho. Tá certo que é de graça, mas tem que ter AD em cada segundo do jogo. Tipo, os ADs demoram mais do que a fase, velho. Nunca vi isso. Vai, vai, vai. Deixa eu pular esse AD. E eu AD chato de novo. Vai, 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 vai. Tá, dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro. Eu faço o quê? Eu compro coisas com dinheiro? Não, não, não vou... Dá pra comprar coisas com dinheiro. Vou comprar, então. Agora eu tenho equipamentos novos. Tenho uma mesa. Agora eu tenho uma planta aí. Estou sem dinheiro. Vamos trabalhar mais. Agora é uma mulherzinha. Vamos ver o que ela tem. O que é isso que ela tem? Nossa, tem um cravo no pé. Tá bom, vamos tirar. Provavelmente agora eu vou usar... Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tenho que botar isso daí. Eu tenho que abaixar, velho. Eu vou botar outra música por cima, velho. Porque tá tocando músicas famosas. O YouTube vai me desmonetizar, gente. É um AD com músicas da Anitta, da... Da MC Mirella, velho. Elas vão tudo me desmonetizar aí. Por favor, não me desmonetizem. É os ADs. Vamos lá. Tirei aqui o cravo. Ah, não. Jogo bó... Ah, um ADzinho legal agora. É o ADzinho da Disney, gente. Bom, joguinhos da Disney são legais. Tipo, ah, é um joguinho de plusley. Eu já conheço esse joguinho. É um joguinho de plusley que você ganha emote pra usar no WhatsApp conforme você vai passando de tela. É bem bacana esse daí. É, um ADzinho que vale a pena. Talvez um dia eu jogue este. Pra conseguir mandar emotes pras pessoas da Disney. Esse parece ser legalzinho da Disney. Ó. Vamos lá, vamos lá. Nossa, velho. Essa mulher... Que que é isso? Nossa, tratamento com peixinhos. Como que eu faço? Vai pe... Ai, o controle dos peixinhos. Velho do céu. Se eu não me engano, esse método dele não é considerado um método medicinal apropriado, velho. Nossa, outro AD. Puta, mano. Um jogo mais chato que o outro. Mano, pelo menos Free Fire não tem AD, né, velho? Você pode pagar a Premium Account lá, mas pelo menos ele não se comprou no AD, né, velho? O jogo parece interessante esse quebra-cabeça 3D aí. Ah, mas pô, mano. Deu, né? Deu, né? Cara, eu tenho quase certeza que esse negócio aí de peixe comer o seu pé dá problema. Deixa eu ver. Tratamento de peixe com peixe causa amputação. Mano, pode ser certeza que esses peixes podem ter sido uma bactéria. E aqui, ó. Tratamento de pereza, também com peixe. Pode pagar sérios físicos, Almanac. Deixa eu ver. Veio. Animais que são... Engolou, sem peixe. No Rio Grande do Sul. Cara, tá na Globo, mas eu tenho certeza que isso daí é ruim, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mulher fica sem dedos depois de espacar com peixe. JN, Jornal Nacional. Vamos ver. Ó, é do Jornal Nacional esse aqui, hein. Mas é isso mesmo. Olha, velho, que medo, mano. Numa falando que abriu um salão com peixes. Ai, abri errado. Caralho, como que peixe? Então, aí, ó. Só vou e volto, velho. É isso mesmo, ó. Velho do céu, isso é mal perigoso estar naquele joguinho lá. Pessoal, não façam isso, hein. Não vão em espada de tratamento com peixe. Pelo amor de Deus. Bom, pessoal. Por incrível que pareça, o melhor jogo que eu joguei até agora foi o do Bob Esponja, mano. Não tem como negar que o Bob Esponja tem sido o melhor joguinho disso aqui. E é estranho, né, o Bob Esponja é o melhor. Então vamos ao último. Esse último aí, quem me indicou foi o próprio sistema do celular aí de jogos. Vamos ver se pelo menos se salva. Então, pessoal, é um jogo de tubarão, pelo que eu vi. Tomara que não tenha muito AD, né, esse é o último. Escolho aqui o tubarãozinho. E... Olha que legal. Sou um tubarão. Calma aí. Controla aqui. Ih, você come as coisas. Nossa! Você come os mergulhadores, mano. Os caras tão mergulhando aqui numa alfundeza, sem nada, o tubarão come. Ó! Opa! Fiquei mortal, tipo... A estrelinha do Super Mario lá. Fala uma letrinha. Ah, eu tenho que achar algumas coisas também, provavelmente. Comi o peixe. Olha lá, olha lá. Peguei a mulher. Opa! Vem mulher. Ah, mano! Ô, mano, esse jogo é divertido. Eu só tô gostando, velho, do tubarão. Sou o rei aqui do... Ô, a gordinha, a gordinha. Ah, eu vou pegar a gordinha, mano. Nossa, a gordinha demorou pro tubarão comer, velho. Cadê? Tinha o mergulhador pra cá. Olha lá, olha lá os passarinhos. Como que eu faço? Peguei o mergulhador. Ih, tem uma letra lá no alto. Como que eu vou pegar? Ih, velho. Ah, use o dedo para jogar o turbo. Ah, eu pulo. Saquei, saquei, saquei. Da hora, da hora. Olha lá, olha lá. Ai. Calma aí, eu tenho que pegar em bala. Acho que eu tenho que vir pra cá. Ah, tartaruga eu vou pegar. Ih, a tartaruga não dá. Ela é muito grande. Olha lá. Ah, eu pedi um tubarão médio pra comer. Provavelmente o meu tubarão cresce, ou então eu tenho que pegar mais tubarões. Opa! Ai, quase peguei a letra. Opa! Ah, moleque! Comi uns passarinhos e ainda peguei a letrinha. Mano, esse jogo é legal. Esse jogo é legal. Esse tá da hora. Ah! Mano, eu sou tipo um imortal nesse jogo. Eu tenho vida. Calma aí. A minha vida... Ah, a minha vida desce, eu acho. Eu tenho que continuar sempre comendo. Porque se o tubarão para, ele morre, né? Opa, peguei diamantes. Olha o mergulhador. Ah, esse tá equipado, ó. Nossa, mano! Vem, vem, vem. Eu não consigo comer água viva. Mas eu consigo comer essas sardinhas aqui. Ai! Nossa, mano! Água viva me envenena, velho. Eu não posso comer água viva, não. Teratélica não dá. Aí, mais água viva. Ah, 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 ah! O meu tubarão vai morrer. Ah! Ai, que isso! O outro tubarão me comeu, velho. Nossa, tem dois tubarões, velho. Eu não sou o único. Eu achei que eu era o único tubarão, mano. Ô, como que é? Eu posso reviver, é isso? Re-me-vi. Tá bom. Sou o grande tubarão branco. É perigoso. É, mano. Pelo que eu entendi, no fundo do mar tem bichos grandes, né? E esse meu tubarão, ele não pode comer bichos grandes. Ah, tá, 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 dourado. Vou comer. Ah, tudo que tá, dourado eu posso comer. Opa, opa. Opa! Opa! Cara, esse jogo é bem da hora, cara. Eu recomendo vocês jogarem. Achei bem da hora esse do tubarãozinho. O que é isso? Um barco? Vamos, vamos, vamos lá. Tartaruga. Ai, que... Au! O que é isso? Minas! Minas de submarino, gente. Cara, é da hora esse jogo, mano. Ó, uma letra. Eu acho que pra me passar de tela eu tenho que pegar todas as letras, fazer alguma missão, né? Olha que legal. Estou no fundo do mar. Au! Tubarão, outro tubarão, mano. Aquele me ataca eu vou embora, velho. Aquele tubarão é maior que eu. Uma baleia! Nossa, eu vou comer essa baleia. Ah! Não dá pra mim comer essa baleia, eu preciso de um XXL. Nossa, eu tenho que ser um tubarão muito grande pra comer baleias. Ah, mas esse peixe é bem grande, eu como, ó. Olha lá, olha lá, o mergulhador. Opa! Olha lá, mano, ele sangra, mano. Que legal. Olha a tartaruga. A tartaruga não dá. Ai! Não dá pra comer caranguejo? Não, mano. Nem caranguejo eu consigo comer, credo. Ó, o Nemo eu consigo. Ah, não consigo comer caranguejo. Sério mesmo, mano? Que mancada, velho. Tu para, esse número de verdade dá uma dentada nisso, quebra ele todinho. Ó, o Skamio comeu o Nemo, já que eu não posso comer o Sirigueijo. Mano, esse do Bob Esponja é o mais legal, velho. Se bobear, eles podiam até fazer um crossover, né, velho? Vai ser muito da hora um crossover dos dois. Do Bob Esponja e do Tubarão. Porque foram os jogos mais legais até agora, né? Os jogos do mar. Do Bob Esponja e esse Tubarão mais legal. Cara, tá muito divertido. Mas eu não entendi ainda qual que é o meu objetivo, sabe? Eu acho que o meu objetivo é pegar todas as letras, não sei. Ah, agora eu posso comer caranguejos. Vou comer. Ah, esse aqui eu posso comer, esse azulzinho. É só o grandão que eu não posso. É. Mas, pessoal, é isso aqui. Vai ficando por aqui, mano. Chega de jogar Tubarão. De longe, o Tubarão e o Bob Esponja foi mais divertido. Tomara que eles façam um crossover nesses dois jogaços aí. Se vocês gostaram de testar nos joguinhos aleatórios, comentem aí embaixo. Se vocês quiserem que eu teste jogos aleatórios, não jogos famosos. Vem falar, joga Call of Duty, joga COD, joga zumbis, planta vários zumbis. Esse famoso eu não quero. Tem que ser um jogo desconhecido. Deixa aí nos comentários, tá? Deixem o like, compartilhem o meu vídeo aí, comentem alguma coisinha. Foi divertido testar esses novos aplicativos aí, ladrões, esses jogos que só tem AD. E o Tubarão vale a pena jogar. O Bob Esponja também. Acho que esses dois eu vou deixar no celular, jogar mais um pouquinho. E fui.